Fala Gordizada, Rodrigo na área mais uma vez, e hoje o que eu vou falar, não esqueça de se inscrever no canal, e vamos lá pessoal, hoje vai ser minhas primeiras impressões de jogar um criptogame, bom, eu gosto de Bomberman, e vi que no Brasil o pessoal está jogando muito esse bom cripto, esse vídeo aqui acabei gravando, na verdade eu tentei fazer uma tentativa de live, não sei porque eu tive tantos problemas técnicos, um não tive problema de microfone, outro minha webcam não funcionou direito, aí depois troquei de computador, então peço desculpa pessoal, até teve um dos nossos inscritos ali comentando, pô Rodrigo, não estou ouvindo praticamente nada, seu microfone é muito ruim, então tá bom, vamos todo jeito clássico, quer gravar, eu processo a imagem, depois envio, eu só não gosto muito de gravar, porque o computador dava muito tempo pra depois ele renderizar as imagens pra poder jogar no YouTube, tá, eu vou ter que ajustar uns quadros, anexar a câmera, tem, é uma pequena edição de vídeo, tá, mas é o que tá funcionando, não sei se antes foi minha internet que tava ruim, tô gravando um dia de domingo, eu acho que todo mundo tá no Netflix, e comenta aí se vocês tiveram um problema similar a isso aí, tá, então valeu lá o nosso inscrito exato lá, comentou lá, ó Rodrigo, tá muito ruim, então tá bom, vamos lá, eu vou dar todas as minhas impressões sobre criptogames, eu já dei minha opinião no vídeo aqui, tá, eu acho isso aí uma cara de golpe, descaradamente, né, hoje, só não dar um golpe ainda a todo mundo, não puxar no tapete, porque ainda tem público entrando no sistema, na economia do jogo, tá, na hora que essa economia ficar estável, estagnar a quantidade de pessoas, é, eu não sei como os desenvolvedores vão fazer pra manter essa economia saudável, porque, é, ele captou um monte de recursos, se parar de entrar novas pessoas, para de captar novos recursos, então vai ter que ficar reciclando os recursos que estão ali dentro, tá, pessoal, é igual uma economia no país, né, o país tem uma quantidade de moedas circulando, e, se não conseguir fazer importação e exportação, para conseguir aumentar ou diminuir a renda per capita, não vai conseguir ser sustentável, pessoal, então, faz sentido, tá, e, outra coisa que eu acho um pouco desonesto, assim, na minha opinião, tá, pessoal, eu já sou uma pessoa que já fez muitas experiências na vida, e quebrei a cara em várias coisas, tá, então, hoje eu sou um perfume mais conservador, eu tenho que ter pé firme em tudo onde eu vou testar, então, aqui vai ser minha opinião sincera, do que que eu tô sentindo do sistema, tá, eu vou fazer todo o passo a passo, tutorial, praticamente, mas não vou ter a intenção de dizer, ó, pessoal, ó, vá a fundo, não é uma recomendação de investimento, isso é um jogo, pessoal, não é um investimento, investimento é você comprar lá uma terrinha, um sítio, você plantar milho, feijão lá, isso não vão dizer que é um investimento, é um trabalho, você comprou terra, você tá produzindo, e tá produzindo algo bem material, que todo mundo vai ter necessidade, é uma necessidade de cadeia primária, tá, ou você, sei lá, tu tem lá, montou uma, um sistema lá de fazenda solar, porque eu comprou um monte de panel solar, e tu tá vendendo energia, tu tá vendendo um serviço pro público, tá, e game, pessoal, pra mim ainda não encaixa, porque, ó, eu sou desenvolvedor, sim, eu também desenvolvo aplicações, tá, mas é mais pro outro ambiente, é mais pro uso industrial, games, até desenvolvi no passado alguma coisinha, mas, não, não investi muito nisso, nesse mundo de games, tá, até tenho condições de programar, tá, mas eu tô um pouco enferrujado pra isso aí, mas, vou desenvolver um game, e vou criar uma economia dentro do game, e vou criar uma própria moeda só dentro do game, ah, tá, isso já, eu já citei em outro vídeo, já citei lá um exemplo, lá, que já existe isso, pessoal, já, não é, agora que vem os NFTs e criam moedas, os próprios jogos estão criando a sua própria cripto, pra quê? Um dia que o projeto não for mais sustentável, o desenvolvedor simplesmente desliga o servidor, recolhe os tokens, vai na exchange, vende os tokens lá, troca lá por dólares e desaparece do mapa, pessoal, é assim que funciona, é simples, é, pô, mas vamos lá, né, bom, todo mundo tá falando que isso é um investimento, eu não tô acreditando, pra mim jogo é um lugar pra eu ter, é, um momento de lazer, prazer em jogar, tá, mas vamos lá, já que todo mundo tá falando, bom, talvez isso é um boom do momento, uma maldinha do momento, se vai dar certo, eu não sei, pessoal, como imagina os investimentos, no início é tudo duvidoso, tá, lá, esse vídeo vai ser um pouco longo, eu acho que eu vou dividir em partes, tá, vou mostrar passo a passo, do jeito que eu tô convivendo com isso aí, eu achei muito difícil, pessoal, tá, praqueles jogos clássicos que já existem em economias internas, eu simplesmente pego o cartão de crédito lá, compra lá, uma espada, um caminhão lá pro seu personagem, compra uma armadura e acabou, pessoal, é simples, ou no máximo tu pega lá o seu cartão de crédito, com dólares, você compra umas, uma moedinha interna, né, que às vezes vai até paridade, um para um para dólar, né, e depois você pega essas moedinhas, algumas moedinhas tu conquista no jogo, etc, lá, e faz uma economia, um marketplace interno do próprio jogo, né, mas tu imputou com um cartão de crédito, pode ser dinheirinho, roda ali dentro, e na maioria dos casos, não é poder re, né, é só pra prazer, né, você vai ter um personagem lá, tu vai equipar seu personagem, mas raramente tu vai conseguir ter de volta isso em dólares, tá, é, você vai ir lá e equipar o personagem, comprou, talvez tu vende esses, sua armadura, sua espada lá pro outro, pro jogador, mas vai ganhar em moedas do interna do jogo, que só pode ser usada no interno do jogo, tu não consegue mais destrocar pra dólares, tá, por exemplo, tá, a vantagem da cripto é poder destrocar, só que eu não entendo por que não usa moedas já consolidadas, lá, pega um bitcoin, um eterno, um cardano, uma solana, pega moedas já mais consolidadas, pega uma coisa já pré-pronta, pra que criar uma moeda nova, é só pra dificultar a vida, ou fazer o esquema que eu falei, pessoal, o dia que o jogo não é mais interessante, o desenvolvedor lá vai no servidor, desliga, e pega os tokens, simples, vamos lá, pessoal, bom, tentei aqui, eu achei que podia ser mais fácil, mas vou fazer todo o passo a passo, como marinheiro em primeira viagem, de testar esse joguinho aí, tá, bom, vou fazer desde o zero, pessoal, já lembra que a página, é, depois vai ser um pouquinho mais pro gameplay, pessoal, eu preferia pegar um cartão de crédito, pagar ali, ter minhas criptos internas do próprio jogo, mas vamos lá, todo o passo a passo, tá, passo a passo, pessoal, primeira coisa que eu já tentei aqui, não foi muito amigável, e eu tive que recorrer aqui, esse botãozinho, é, guia, tá, guard, aí que tem vários videozinhos, eu até achei, pô, eu tenho que cumprir seis etapas aqui, vamos lá, primeira etapa, na live eu já comecei a fazer alguma coisa lá, Ah, eu acabei deletando a live, pessoal, ficou muito bem a qualidade, tá, é, 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 tá bom, eu vou marcar tudo, eu gostei, por causa da qualidade de vídeo, tá, vamos lá, aqui, o que que eu vou fazer, né, vou desligar aqui o audio, né, não sei se tu vai gravar junto, e vamos lá, primeira coisa, ele fala pra instalar o MetaMask, tá, o MetaMask é um plugin, por exemplo, navegador, e pra mim é uma espécie de cartão de crédito, é uma carteira temporária pra você fazer transferência, pegar lá da sua carteira física, lá no seu exchange, jogar pra MetaMask, aí o joguinho faz uma conexão com a sua MetaMask, aí já faz a, vamos dizer, debita ou acredita os seus tokens, tá, então vamos instalar o MetaMask, eu já tinha instalado, desinstalei aqui rapidinho, tá, então MetaMask, aí você vai lá no Chrome, eu não esqueci o nome, eu chamo de Chrome Addons, mas na verdade é Chrome Web Store, aí aqui no Chrome Web Store, MetaMask, eu acho que MetaMask também tem no Firefox, no Microsoft Edge, eu não tenho certeza, hoje o navegador mais usado é o Chrome, tá, o MetaMask, esse primeirão aqui, usar no Chrome, adicionar a extensão, e vai aparecer aqui um íconezinho de uma raposinha aqui no canto, vamos, vamos que vamos, e, ó, tá verificando, foi, bom, aí vai aparecer esse íconezinho da raposa aí, clica nela, só, é vídeo sem edição, vai ser vídeo longo, tá, como eu falei, talvez eu vou dividir em partes, tá, e, ó, acho que vai ser bem longo mesmo, tá, pessoal, se quiserem pular aí, fique à vontade, tá, porque até eu tô perdendo a paciência com isso aqui, tá, cliquei ali em MetaMask, não sei por que não tá abrindo ainda, abriu, acordou, bom, a primeira vez que eu tô logando, na verdade, eu já criei a conta, não vou mostrar pra sua parte de criar conta, né, só uma observação, quando vocês criam uma conta, ele vai dar uma sequência de palavras, vocês copiam essa sequência de palavras e guardam em um lugar seguro, tá, pessoal, é o meu caso aqui, vamos supor que eu desinstalei o MetaMask, ou preinstalei o Chrome, ou, sei lá, meu computador queimou e troquei de computador, então, na hora de restaurar o MetaMask, ele vai pedir essa sequência de palavras, tá, tá, aqui, vai pedir a sequência de palavras e a senha, vou dar um cortezinho do vídeo, já volto com o MetaMask logado. Prato, pessoal, já, recuperei aqui minha conta do MetaMask, aqui, uma novênciazinha em boas-vindas, então, o MetaMask originalmente foi feito para usar a rede do Ethereum, tá, então, ele tem aqui, rede, rede Ethereum, e vai só permitir adicionar algumas moedas que estão nessa rede, então, se eu vim aqui, botar, clicar em import tokens, algumas redes ele deixou, tipo, o token USDT da Tether, permitiu adicionar, tá, import token, pronto, aí eu clico aqui, voltar pra conta, tá aqui o meu token, Ah, pessoal, como eu falei, isso aqui é o MetaMask, que eu recomendo só para uso temporário, não mantenha valores armazenados no MetaMask, meu, porque qualquer pessoa que vier no seu computador, vai vir no MetaMask e pode, talvez, transferir para outro lugar, então, eu achei uma ferramenta muito segura, deveria ter algum, uma segunda autenticação, sei lá, via Google Chrome, Google Authenticator, alguma coisa a mais, um SMS, alguma coisa, um e-mail para confirmar que você vai realizar uma operação de transferência, então, tá, coisa que adiciona o STT, mas o Bomber Crypto, ele fala de usar a Binance Smart Chain, tá, vou continuar aqui adiantando, ele fala aqui o procedimento do MetaMask, tá, aqui a sequência de palavras que eu comentei, vamos, vamos que vamos, aí depois ele fala adicionar essa aqui, Binance Smart Chain, eu já tinha pesquisado rapidamente aqui, MetaMask, Binance Smart Chain, vamos ver aqui, aqui no próprio link da Binance, tem os parâmetros que você tem que colocar, vou dar isso aqui para baixo, aí tem que colocar isso aqui pessoal, da rede Smart Chain, então como é que faz, você clica aqui em rede, adiciona a rede, nome da rede, tá, Smart Chain, aí copia esse endereço aqui, URL, vem para cá, cola aqui, ID da senha da rede, 56, eu não tenho nem ideia pessoal, eu nunca mexi com esse negócio de rede, tá pessoal, eu só sou investidor de cripto ou minero cripto pessoal, então, já vai liberar a moeda padrão da Binance, que é a própria Binance Minibit, tá, agora o próximo passo, aqui, voltando aqui no vídeo, o campo cripto explicando e tudo mais, aqui eu acho que não tem mais muita coisa, eu acho que, ah, tem que adicionar Bitcoin na moeda, aí vocês veem aqui no jogo, clica play now, então, é que eu falei, o Unity, o Unity 3, o Unity 3D, é uma ferramenta de desenvolvimento de jogos, qualquer um pode baixar esse jogo, esse Unity criar seu próprio joguinho, tá pessoal, tem até tutorial nisso aí, tá, outra coisa que eu não gostei, ah pessoal, ah, revelar o número, tá bom, é um sistema de proteção para evitar robozinhos aqui jogando, né, mas eu achei horrível, podia ter feito uma coisa não amigável, eu tenho que adivinhar esses números brancos aqui para descobrir, esse aqui pessoal, eu sei lá, é um zero, aqui um oito e aqui um quatro, zero e oitenta e quatro, eu vou deslocando aqui, ixi, nem sei pessoal, ah, me ferrou, deve ser esse aqui, aí se dá errado, fica repetindo, repetindo diversas vezes até dar certo, pronto, aí vai conectar o game para MetaMask, aí só clica aqui, conectou, aqui mais, o que vai aparecer, assim nesse aqui, e pronto, ele já deve ter listado a moedinha, tem a moedinha Bitcoin aqui, deixa eu não atualizar na página, então atualiza, agora eu vou tentar estar restartando o jogo aqui, era para tentar atualizar a moedinha aqui, não atualizar, ah, faltou mais, tá, essa aí, o que que aconteceu, então já liberou o jogo, já com o joguinho já conectou na minha carteira MetaMask, para iniciar o jogo, não adianta eu vir aqui, porque eu não tenho um bonequinho para colocar aqui nesse mapa, então eu tenho que comprar um personagem, então eu tenho que comprar um personagem, e cada personagem custa 10 bitcoins, tá, esse é o House, eu não tenho nem ideia do que que eu vou conseguir, então 10 bitcoins, ah, o que que eu vou ter que fazer agora, eu tenho que conseguir colocar 10 bitcoins, tá, só que antes, eu tenho que vir aqui na tela principal do jogo, eu, na MetaMask ainda não existe o token em bitcoins, aí vocês vêm aqui para baixo, tem essa parte aqui, onde tem esse ninja aqui, ó, Bitcoin, token, vocês adicionam isso para o MetaMask, aqui já está até verificando, está tudo certo, clica aqui, Ah, pessoal, ficou cansado, isso eu nem comecei a jogar ainda, tá, foi, acho que agora, agora apareceu a minha moeda Bitcoin na minha carteira MetaMask, o que que eu vou fazer agora, agora eu vou para a etapa 2, eu vou ver mais uma coisa aqui no vídeo da etapa 1, com 6 hits, nossa, tudo isso só para começar a jogar um joguinho, então eu podia ter criado uma esqueminha mais fácil, aqui fala, papapá, fala lá, e acabou, agora vamos para a etapa 2 do vídeo, eu volto aqui, dando uma guia, até saiu fora do jogo, vamos para a etapa 2, que me deu muito problema, já tentei fazer, vamos, pessoal, a etapa 2 já é outro processo, então eu tinha adiantado a minha live, eu vou gravar para o próximo vídeo, porque senão o vídeo fica muito, muito longo, pessoal, tá, então, um abraço aí, se está gostando até agora, curte aí, deixe seus comentários, tá, e, pessoal, amanhã de primeira viagem, se puder escrever nos comentários, algumas dicas aí, quais etapas eu deveria ter acelerado, o que eu poderia ter feito, outras maneiras de fazer, comenta aí, pessoal, tá, um abraço, e até o próximo vídeo.